Oi, qual é o seu nome? Natália Hum, qual é o nome da sua mãe? Mamãe Sim, o nome da mamãe Mamãe Não, menina, o nome da sua mãe Mãe é o que ela é Qual o nome dela? Não é mamãe Não sabia que sua mãe tem outro nome não Ô meu Deus, tem alguém aqui com você? Titi Oi, também qual é o nome da sua irmã? Erbeni Quem é sua irmã? Sua mãe Você é irmã da minha mãe? Ai meu Deus, o que tá acontecendo? Não, eu não caio em casa não Eu só caio no trabalho Porque no trabalho você caga e ganha É uma hora Uma hora cagando dá quase 15 reais 15 reais Quem ganha 15 reais cagando? Então eu seguro pra cagar só no trabalho Só cago no trabalho Eles vão no rebolado Jogando pra frente Tá tudo valendo Olha o gingado, olha o gingado Olha o gingado do Matheus Olha o gingado, olha o gingado do Rodriguinho Sorria que era o estômago te filmando Sorria que o prazer já tem vindo Sorria eu não vou montar Você trabalha com o quê? Tô desempregado, pô Não, mas você é o quê a sua profissão? Comercial Comercial de quê? De vendas Vendas de quê? De qualquer coisa Você trabalha no navio de quê? Navio de cruzeiro De quê? Trabalhando na agência de viagens Agência de viagens Você tem uma profissão, ofere? Nesse momento não Não sou formado Não tenho profissão Pronto, você não tem profissão Não Irmão Eu trabalho com motorista de aplicativo Já fiz isso também Você já vendiu água? Já, velho Já vendiu água? Já vendi produtos de limpeza Não, água mineral Na lapa com balde Produtos de limpeza em São Paulo Produtos de limpeza